O Raiô Minha O Raiô Minha Hoje eu vou trazer esse vídeo De que jogo é esse pessoal? Esse jogo é o Jornal de Obrace E X ou 9 Bom, como vocês podem ver aí Eu acho que vou pular isso Bom, essa é a primeira série do canal, eu vou fazer o primeiro detonado Eu, vocês podem, eu não vou poder esperar até muito Porque o canal ainda é novo, no Youtube E muitos não responderam Então Então eu fiz uma enquete, não aqui e eu não Participei de muitas coisas e pessoas escolheram alguns jogos E um desses é o que eu tô trazendo aqui pra você agora Toma aí Bom, gente Vamos escrever Nosso vídeo aqui Vocês acham que eu vou colocar o meu nome de verdade? Eu não sei porque eles estão gostos Vou falar e acho que muitos youtubers também não gostam de falar o seu nome real Bom Rodando Pessoal O que eu quero trazer nesse vídeo é o primeiro episódio da série Eu já joguei, só que bem pouco, então não sei muitas das coisas Então não tirem de novo, então espero que comece logo Esse vídeo, se você gostou e quer que eu continue com a série Deem bastantes likes E provavelmente vai vir mais duas séries E provavelmente vai vir mais três séries tirando essa aqui pro canal de Dex Bom, Playstation 3 Bom, Playstation 3 eu não vou gravar ainda E eu acho melhor não falar Mas os que ganharam Porque eu gosto muito de dar essa de mistério Bom, vou aproveitar que eles vão ter quase nada E vou divulgar meus parceiros de Youtube Sim, eu vou divulgar primeiramente o Tava Oliveira Gamer Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo Os The Gamers 4G Se eu não me engano é isso Também vou deixar o link Os The Gamerticos Gamers do Amigo Espígola Eles fazem vídeo de gameplay 3 e eu garanto competência deles Link na descrição E o meu parceiro que hoje tem gravação de vídeo com ele Mega Gamer Sim, do canal Mega Gamer É claro, Mega Gamer, do canal Mega Gamer Então, link dele na descrição aí E vamos acompanhar esse primeiro episódio Até escutou os negócios aí E eu não entendo inglês E espero que eu te entenda aí Perceba o que é pra fazer, né Vai logo Eu não entendo bem o horário Não dá pra passar ele de jeito nenhum Eu tentei de vários modos Bom Deixa eu Nos comentários Se vocês já querem que eu fale Os outros que ganharam de gameplay 3 A ordem que eu vou fazer E quais os outros 3 jogos que vão trazer o detonado No fim do Nintendo 10 Eu acho que hoje tem 4 gravações de vídeos E 3 pro meu canal Vocês vão entender por que E adivinham Mega Gamer Que lag de merda Nunca fica assim Não sei por que Só quando eu tenho que gravar Que o jogo dá lag Ou chatice Como vocês podem ver É um pequeno meu larejo Esses desenhos são feitos Pelo meu lindo Aqui na Toriana E ele é o criador Do Alan Ball E Doutor Slam Fazendo assim Um bom jogo aqui Espero que vocês gostem Muito desse jogo Pra mim continuar com a série Agora eu tô aí Junto com o meu amiguinho Anjo Se eu não me engano Não tem que dar Com o meu amiguinho No meu amiguinho Gente eu acho que O Mão O que é Ati Aki É Ake Aki vocês vão ver que é um jogo bem básico onde a gente não vai usar todas as coisas que vocês tem poucos movimentos e bastante escolhas, respostas, só a gente tem que responder bom, muito mal desses monstros atacarem uma garotinha lindosa e lá vai Atla e G para ajudá-los guardião dos anjos falso, não sei o que é falso, nunca fiz inglês na vida pessoal, vocês não tem noção mas quando começar o inglês, que será bem breve, acho que vou trazer DLCs de mais qualidade, DLCs não, desculpa, detonadas a asa dele é gigantona e a minha tem que ser bem pequenininha, isso é um bom agora eu vou refaitar agora eu vou refaitar e não mato, porque eu tenho uma espadeira de madeira, sou ruim, minha asa é menor eita mas eu apanho desses bichinhos que eu amo melhor o HP dele é 69 e não é 29 é de 70 e 20 eu vou refaitar agora eu vou refaitar habilidades que eu lembro da habilidade ok ele veio em ataque, né? agora eu também vou usar ataque ele batei af vai lá já Ele tira 21 O Avast Que beleza, desde que eu estou ganhando Vou atacar E agora eu matei Finalizando esta Primeira luta O inimigo foi derrotado Jake Ganhou a experiência E obteu 3 e 1 Um moleque lindo Olha a lerdeza destes dois seres Será que eles estão vivendo? Olha, Grandpa É... Eles estão falsos Ok Se eu acho Ah O resto Acredito Nunca Letters put ice place again Bom Bom Eu acho que vocês não estão me ouvindo bem Eu posso toda... Não sei por aí Ela pede para mim não ser... Ela pede para o vovô dela não ser melodramático A vila A vila Guardiã Não sei lá Benevolente Jake Obrigado por nos conectar Obrigado por nos conectar em seu jardim Muito Mas bem Ela me deu força Não acredito Não acredito a ela Eu não acredito a ela Vocês podem ver que o design é bem parecido com o do rato Com o cabelo E os olhos também Noss Como é que é o deslizante? E as minhas asinhas bonitinhas batendo A delas dobra e a minha dobra mais tipo Desculpa pessoal Eu to do chão da minha vida Tô me deixando louco e daqui a pouco Provavelmente um vídeo com a participação De Mega Gamer Eu não sei se a gravação vai ser hoje Nós pretendemos e a postagem também Não tenho certeza se vai ser hoje Perdão gente mas eu vou abrir aqui rapidinho Porque Acho que é bom já encerrar Se for usar de dentro lado Estou estou não duvido em fazer o lado pequeno ou grande Provavelmente vou fazer Chegar agora No castelo E eu paro e vejo se vocês vão gostar Porque o bom é que eu anunio muito Para ver se vocês gostam e E querem continuar Para ter passos assim Eu não tá muito na frente Você ainda tá assistindo tipo Um e eu já tá lá no cinco E eu não gosto de fazer vídeos muito grandes Muitos grandes eu não Eu não gosto de fazer vídeos muito grandes Primeiro eu É uma das coisas que eu sempre falo Eu gosto de vídeo em máximo 15 minutos 20 15 Só que dependendo do detonado tipo Play 3 Xbox Eu gosto de detonar os maiores Só que a vontade de assistir até o final Por isso que eu gosto de deixar no menor Se vocês assistirem aí E não ficaram de saco cheio Que merdeza E não ficaram de saco cheio Não ficaram de saco cheio Que merdeza Bom trabalho pessoal E vou dar aqui para vocês Adeus Tchau Tchau Tchau